Sede em Caste, conectando direito e negócios. Com a apresentação de Joyce Costa. E o convidado de hoje é Lincoln Farias. Olá pessoal, estamos começando aqui hoje mais um Sede em Caste, conectando direito e negócios. E para compartilhar esse momento conosco, estamos aqui hoje com o Lincoln Farias, que é diretor da Condenji, responsável pela parte administrativa e de finanças. Professor, seja bem-vindo. Obrigado Joyce pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A gente poder falar um pouquinho de gestão de pessoas e liderança. Hoje, acho que você citou o nome da Codenji, a Codenji é a Companhia de Desenvolvimento aqui do Estado de Minas Gerais, responsável por muitos dos ativos que nós temos aqui em Minas, e também pelas atividades de estruturação de projetos de PPP e infraestrutura aqui no Estado. Maravilha. Gente, o Lincoln também, ele é professor e coordenador do nosso MBA de Governança, Riscos e Compliance. O Lincoln, ele é mestre pela IACA, que é a Universidade da Áustria, não é isso? Da Áustria Academia Internacional de Corrupção, sediada lá em Viana, na Áustria. Isso, maravilha. Lincoln, e conta para a gente aí, nós vamos bater um papo que hoje estamos em gestão e liderança, e você tem uma carreira muito pautada nisso, né? Principalmente hoje, na posição que você ocupa na Codenji. Fala para a gente aí da sua rotina, da sua dinâmica aí com essa questão da gestão de pessoas e liderança. Então, eu acho que, assim, já há anos, né? Desde quando eu comecei a minha carreira, até antes do Estado, lá em 2004, meu primeiro cargo, acho que minha primeira função oficial foi gerente de uma empresa privada. Então, assim, quando a gente assume essa posição de chefia, né? Diferente um pouquinho de liderança, com certeza eu não era um líder naquele momento, eu assumi uma posição de chefia e depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo a habilidade de liderança. Então, são muitos anos lidando com pessoas, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, a gente pode ter processos bem estruturados, a gente pode ter planejamento estratégico, mas se a gente não tiver gestão de pessoas, a gente tem um sério problema dentro das instituições. É, sem dúvida. Eu falo assim, não adianta, você falou aí agora de questão de planejamento estratégico. Não adianta você ter um planejamento estratégico, mas você não ter uma equipe que tenha as competências necessárias para poder executar esse planejamento estratégico. Porque você fazer estratégia não é uma coisa simples, né? Mas você faz. Mas eu acho que o grande problema é executar. Vamos executar essa estratégia. Você tem as pessoas corretas, as pessoas com os perfis que você precisa, com as competências necessárias para poder executar? É complexo, né, Lincoln? Demais, demais. Eu acho que hoje, assim, para além até das competências, né? A gente tem alguns desafios com essa geração nova, né? Nós estamos falando de uma geração de jovens profissionais que hoje buscam alguns resultados, talvez alcançar alguns resultados mais rápido, porque até em função da internet, já nasce numa geração digital, só que isso traz alguns problemas que eles vão enfrentar no mundo corporativo, né? Porque você lida muito bem com a máquina, com o computador, com a internet, com os ativos eletrônicos hoje, mas você tem dificuldade de lidar, talvez, com pessoas. E você, essa geração nova, vai trabalhar com pessoas, vai ter que interagir com pessoas, e esse acho que é um dos grandes desafios. Ô Lincoln, mas você está falando aí sobre essa nova geração. Como você, líder, diretor da Codenji, né, que é uma empresa imensa, é isso? Como que você vê essa nova geração? Eu acho que hoje a gente poderia, talvez, classificar em três desafios, né? Acho que o primeiro desafio que a gente tem em gestão de pessoas é, de fato, a nova geração. E a gente tem uma geração muito egocêntrica, né? E eu espero que os nossos telespectadores aqui me entendam um pouquinho. Uma geração egocêntrica, em alguns momentos até mimada, e aí eu não digo mimada pelos pais ou pela criação, mas por tudo que o mundo oferece, né? Eu brinco que antigamente, até se a gente for pegar um exemplo pequeno aqui, iogurte. A gente tinha três marcas de iogurte dentro das disponíveis, né? Há anos atrás. Hoje nós temos 15 diferentes, por exemplo, ou até mais, onde você tem várias variações do mesmo iogurte. Então tem sem lactose, sem açúcar, não é? A gente nem sabe o que é lactose, pelo amor de Deus. A gente não tinha nem a menor noção disso. Então a gente tem esse mimo por parte da disponibilidade, então acho que é o primeiro desafio. Segundo, egocêntrica, ela entra dentro de uma instituição já pensando o que aquela instituição pode oferecer para ela, e é justamente o contrário. O que eu tenho a oferecer de diferencial para essa instituição? A gente tem que lembrar que a gente tem abundância de pessoas, e não de instituições. É o contrário. Então eu tenho uma abundância de pessoas, eu tenho uma concorrência profissional. Então ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, a gente traz uma geração também acomodada. Eu acho que esse que é um dos principais problemas. Com uma geração acomodada, a gente tem dificuldade até de propor desafios, porque ela está acomodada, ela quer uma zona de conforto, e desafio, a premissa do desafio é sair da zona de conforto, é ser desafiado. E é uma geração que muitas vezes é apática, ela não quer ser desafiada porque desafio dá trabalho, você tem que romper determinados limites, então acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem e desafios. É isso, eu vejo muito isso sim, nessa geração, sabe? E principalmente nessa questão do imediatismo. Às vezes a pessoa chega, ela não deu tempo nem de aprender o trabalho dela, nem apresentar assim, o que eu tenho diferencial para poder oferecer, o que a gente pode fazer para melhorar, mas ela já chega, usa a expressão assim, querendo sentar na janela. Ela já chega querendo ser chefe, já quer ser líder, quer ser o coordenador do setor, sendo que ela ainda nem passou por aquele processo de amadurecimento, e o que eu percebo também, é que muitas vezes ela não tem interesse, claro que nós não somos todos, tá gente? Temos pessoas maravilhosas também, óbvio, né? E essa geração também, ela tem sim um lado muito bom. Com todas as gerações, a nossa geração também tem um lado ruim, demais. Tem um lado bom, toda geração tem isso, mas essa geração nova que eu vejo, essa questão de muitas vezes, ela não tem interesse em aprimorar o conhecimento dela. Ela não quer fazer um curso, ela não quer passar o final de semana, porque a vida nossa é essa, a gente trabalha durante a semana, final de semana a gente tem que trabalhar, tem que estudar, fazer alguma coisa para aprimorar o nosso conhecimento e melhorar a nossa carreira. Mas eu percebo que muitas pessoas dessa geração, elas não estão disponíveis para isso. Elas estão apegadas ao conteúdo imediato, rápido, superficial, e crescer na carreira de forma muito rápida, demais, demais, demais. Sem estudar, sem querer melhorar o conhecimento dela e ponto. Não, eu acho que assim, isso casa muito com algo que a gente enxerga hoje, é o seguinte, olha, eu quero ter resultado, mas eu não quero ter esforço proporcional a esse resultado. E isso é muito ruim, porque a gente sabe que resultados sólidos, eles são construídos com muito esforço. A gente já consegue enxergar isso. Já tem 22 anos de carreira, eu já tenho 22 anos de carreira profissional. Então a gente começa a enxergar que alguns dos resultados, eles só são sólidos, eles só são obtidos com esforço proporcional, ou seja, muito esforço. E a gente, pela facilidade e a disponibilidade de recursos, a gente enxerga uma geração, e eu acho que é um desafio para os jovens hoje, ao mesmo tempo que eu tenho um desafio, eu tenho uma oportunidade, aquele que fizer um pouquinho de esforço a mais, ele se destaca. Se destaca. Essa geração, inclusive, o que eu penso, se ela tiver essa visão, essa visão estratégica, a pessoa cresce porque o mercado hoje está muito complexo para você achar pessoas boas, pessoas que realmente querem pegar, fazer, ter conhecimento, crescer, está difícil. Demais. Está difícil demais. Você contratar uma pessoa hoje que tem competência naquilo que você quer é muito complexo. Então se esse indivíduo olhar para dentro da empresa e ele conseguir fazer a leitura do que eles precisam aqui dentro. Isso. Entendeu? Ele olhar para a empresa e falar do que eles precisam aqui dentro. Espera aí, eles precisam de marketing, porque a gente sabe que o marketing hoje está muito complexo. Sim, de marketing. Eu aqui no Cedimismo já passei por experiência de contratar várias empresas e fui decepcionado por todas. você não consegue achar uma empresa boa de marketing. Então se a pessoa tem uma visão de olhar para cada empresa e falar o que essa empresa precisa, qual é a carência aqui dentro e focar naquilo, vai estudar, fazer, mostrar a entrega, mostrar o que ela está fazendo, mostrar o resultado, cara, é óbvio que você vai abrir oportunidade para essa pessoa. Com certeza. Óbvio que a empresa, aí começa a virar, já começa a virar o jogo, porque a escassez já é a contrária, a escassez da mão de obra qualificada e aquela pessoa que tem caráter, que pega, que faz, que assume o compromisso e te entrega resultado. Essa escassez nós temos. Essa, eu acho que entra até no terceiro desafio, que a gente listou dois, a gente precisa de pessoas, o desafio, acho que dessa geração em termos de gestão, é eu ter profissionais que querem resolver problemas. Isso. Assim, se eu tiver, e hoje é muito fácil você que está em casa aí se destacar, se você está pensando assim, nossa, eu sou parte dessa geração que eles estão falando, poxa vida, mas eu não sou assim, você já tem um caminho muito bom pela frente, né? Tem sim. Porque você se destacar hoje é, identifica um problema que aquela empresa tem e que muitas vezes você não foi contratado para resolver. Mas você tem habilidade. Mas você tem habilidade para resolver. Com muito jeito, e aí nós vamos falar depois de liderança, como que nasce um líder e quais as características que ele tem que ter, mas com muito jeitinho, você consegue talvez propor uma solução que vai fazer você se destacar dos demais. Hoje, você é remunerado pela complexidade de problemas que você resolve. Isso é fato. Isso é fato. Acaba que o problema não é o problema, o problema é a solução, né? É a solução. Porque ele é o seu trabalho. e você tem a habilidade de resolver problema com muita facilidade, eu acho que o mundo está voltado para isso aí. É isso que a gente precisa. Eu brinco o seguinte, até quando alguns jovens vêm me perguntar assim, olha, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso desenvolver? Eu falo, encontre um problema complexo para você solucionar. Quer crescer? Quer desenvolver? Quer ganhar mais? Quer se destacar? Encontre problemas complexos para solucionar. As grandes soluções, se a gente for pensar soluções tecnológicas, elas surgem a partir de problemas complexos. Então, tanto para empreender quanto para trabalhar dentro de uma organização, aquele que quer se destacar tem que ter sede de problema. Isso. Tem que ter sede de problema. Ele tem que ter vontade de resolver problema. E aí, se você pensar, Lincoln, que essa geração, com o conhecimento que eles têm de tecnologia, de informação, cara, na nossa época, eu, advogada, pelo amor de Deus, estudante de Direito, eu tinha que ir para a biblioteca, sair da biblioteca com o braço, assim, lotado de livro, carregando livro, para poder procurar uma jurisprudência, fazer uma pesquisa. Nossa! Uma coisa louca. Hoje, coisa que a gente resolve, assim, um clique, você pergunta para o chat do GTP, entendeu? Acabou. É uma coisa chocante. Acabou. Então, assim, as inúmeras ferramentas que essa geração tem, se ela tiver essa iniciativa de querer resolver problema, se ela tiver mais essa habilidade de resolver problema, de querer fazer, ter iniciativa, a vontade de crescer, somado a essa habilidade que nossa geração, nós pegamos a transição. A transição. É. Nós pegamos a transição. A gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás. Nós não nascemos, né? Nesse universo. Nesse universo. Porque as crianças de hoje, gente, pelo amor de Deus, teve um dia que eu estava no aeroporto sentado, aí tinha três mães sentadas com aquela galerinha de criança, sabe? Tanto de menino pequeno, assim, três anos de idade. Estavam todos sentados na cadeira, assim. Passando tábulas. Uma habilidade, né? Os meninos estavam em conversar direito e eles já estão imersos na tecnologia. Eu acho que tem uma oportunidade aí, um gap de oportunidade que quem compreender vai se destacar. Esse gap, ele passa pela seguinte lógica, tá? Se eu tenho uma geração, né? Que tá muito habituada a utilizar as tecnologias disponíveis pra obter conhecimento, então eu tenho... Eu faço uma transição da biblioteca pra agora ter uma biblioteca ilimitada dentro de casa. Eu tinha uma biblioteca ilimitada que é o Google dentro de casa, né? Antigamente você tinha o KD, né? Que começou lá atrás, um buscador lá do Yahoo. E aí depois você veio pro Google que revolucionou a busca e a pesquisa. E hoje você tem, aliado à inteligência artificial, chat EPT é um exemplo, eu tenho já um braço operacional pra poder digerir aquela informação que eu obtenho por meio da internet, ele consegue transformar aquele dado em informação. Ele consegue me dar soluções muito mais práticas. Se essa geração entender e souber como utilizar essa ferramenta e desenvolver habilidades interrelacionais, voa. Voa. Quem souber lidar com gente vai ter, tem que lidar com pessoas. Porque senão você não sai do âmbito analítico, né? Você vira um bom analista. Você sabe muito bem lidar com as suas informações e solucionar problemas de nível analítico, né? De que um analista conseguiria resolver. Se você quiser subir pro nível estratégico, você tem que aprender a lidar com gente. Fundamental. Não tem jeito. Então não tem como fugir hoje essa geração, se você quiser crescer, desenvolva a seguinte habilidade. Aprenda a lidar com pessoas. Presta atenção, viu, gente? Porque é uma formação de uma pessoa de ouro. E eu acho que assim, aprenda a lidar com pessoas. Aprenda a enxergar o ser humano. Aprenda a lidar com as emoções, com as suas e com as emoções de terceiros, né? Eventualmente com quem você tenha contato. E aí você vai se tornar um profissional destacadíssimo no mercado. Que é aquele que possui habilidades interpessoais, né? Soft skills, que a gente usa muito esse termo hoje. Soft skills que o diferem daquele cara técnico. Porque a técnica a gente obtém hoje até pelo chat, EPT. Até com o chat. É, exatamente. Agora essa questão de conhecer o outro é muito importante, né, Lincoln? Porque, primeiro, pra você, no nosso caso, que nós somos líderes, colocar a pessoa no lugar certo. Sim. De acordo com o perfil dela. Mas pra você relacionar também, porque você, a partir do momento que você mapeou aquela pessoa, que você sabe a personalidade dela, que sabe como ela funciona, fica mais fácil pra você relacionar. Demais. Se você conversar com uma pessoa que é mais fechada, eu falo mais terra, né, mais fechada, mais centrada, mais ele, aquele perfil mais analítico, mais metódico, você vai conversar de uma forma. Exatamente. Se você vai conversar com uma pessoa que é mais da comunicação, mais expansiva, você vai conversar de outra. A gente criou, você me lembrando, você falou, nós criamos lá na Codend, é um programa que tem dois braços. Ele chama Simplifica Codend. Então, uma parte é, simplifica processos e gestão, né, geral, e o outro braço é, simplifica gestão de pessoas. E um dos objetivos lá, desse braço, é, pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes você tem, e aí a gente, enquanto líderes de instituições, muitas vezes nós temos um excelente analista. Ele é um ótimo analista, ele entrega bem, você passa a tarefa, ele executa, beleza. Aí você tem uma vaga de gestão disponível. Naturalmente, a gente pensa naquela pessoa como certa para a vaga de gestão. Mas ela tem o perfil? Mas ela tem o perfil? É. E esse hoje é um grande desafio do gestor. Fala assim, tá, beleza, e para o gestor, para o lado do gestor? Identificar que talvez aquele analista, se ele for para um cargo de gestão, sem você talvez treinar aquela habilidade nele, ou ver se ele consegue desenvolver essa habilidade. Porque tem isso também, né, Lincoln? Exatamente. Essas habilidades a gente aprende também. Exatamente. Você não nasce com ela. Não. Muita gente tem o dom, mas isso também é uma coisa possível da gente aprender. E aí a gente faz a transição, você vai perder um analista, você vai e promove aquela pessoa sem desenvolver nela as competências de liderança. E aí você coloca aquela pessoa no cargo de chefia, você perdeu o analista e não tem um chefe bom, não tem um líder bom. E aí como que você volta ela para o lugar? Não tem jeito. Você tem que mandar embora. Eu já passei por essa situação. Exatamente. Eu passei exatamente por essa situação. Peguei uma pessoa bacana, fiz uma oportunidade, coloquei em outro lugar e depois o que eu fiz com ela? Não deu certo, tive que mandar ela embora. Como que eu volto ela para a posição anterior e vou reduzir o salário dela? Não tem jeito. Não tem jeito. E esse é um dos grandes desafios hoje. Hoje a gente tem, o teletrabalho é um ponto sensível, o teletrabalho é um ponto sensível. O teletrabalho ele veio obrigatoriamente acho que em função da pandemia várias empresas tiveram que se readequar a esse modelo, se adequar a esse modelo de forma repentina, do dia para a noite. Ele trouxe algumas oportunidades, eu acho que das pessoas trabalharem de outros locais, então hoje você não se limita talvez a determinado profissional, você talvez vai ter esse profissional lá nos Estados Unidos, na Europa. O meu irmão é um profissional, ele mora em Portugal, trabalha para uma empresa na Finlândia ou outra nos Estados Unidos. Então isso proporcionou para ele essa possibilidade. Porém, o teletrabalho trouxe também um outro desafio, que é o desafio da pessoa sozinha naquele ambiente, ela só se relaciona online, web, muitas vezes com a câmera fechada e isso prejudicou, talvez, a formação de novas lideranças. É, porque ela ficou em um ambiente muito isolado. Restrito, né, Joyce? Ela não consegue desenvolver essa questão do relacionamento, desenvolver empatia. E desenvolver habilidades que para um líder são essenciais. Porque para o líder hoje, e aí a gente pode listar, cinco, eu até trouxe aqui algumas para eu não esquecer, eu acho que as cinco principais características de um líder que a gente pode listar, eu acho que a primeira deles é caráter, né? Ah, é. É, assim, não tem jeito, e até eu separei uma frase aqui, o caráter, ele inspira confiança. É. O caráter, ele acaba inspirando a confiança dos liderados em relação àquele líder. Link, eu vou até complementar aqui, o caráter é uma coisa que vale não só para os líderes, mas para a empresa inteira. Porque quando você vai contratar uma pessoa hoje, o mais difícil que tem é a questão do caráter. Porque a técnica, a técnica que você ensina, a técnica que você treina, não é um problema. Agora, se a pessoa não tem caráter, não adianta. Às vezes você contrata uma pessoa maravilhosa, assim, com a técnica, um currículo impecável, sabe executar, sabe fazer, mas ela não tem caráter, ela acaba com a cultura da sua empresa e com a sua empresa. E com a sua empresa. E com a sua empresa. Com a cultura e com a empresa. Isso é muito importante, isso que você trouxe, porque tem uma frase muito famosa no mundo corporativo, ela é a seguinte, olha, contrate caráter e desenvolva competências. Hoje é muito difícil, né, e quando você está dentro de um processo seletivo, principalmente para posições estratégicas, que nem sempre são chefia, mas são estratégicas dentro da organização, se você não tiver um olhar para o caráter. Então, hoje, você que está em casa, né, seja uma pessoa de caráter. Hoje é bem difícil. Isso é um diferencial. Infelizmente, era para ser regra, né? Então, exatamente. Era uma coisa que a gente tinha que presumir que o outro tem. Mas, infelizmente, não é assim. Hoje é difícil você ter alguém, você sela um compromisso com uma pessoa aqui, e ela passou dois, três meses, ela muda de ideia, acabou o compromisso. Poxa, mas a gente não combinou aquilo, né? Lealdade, né? Lealdade. A gente é muito carente de lealdade hoje, né? Tudo bem que a vida é muito dinâmica, tudo é muito dinâmico, as coisas mudam, mas eu acho que uma boa conversa resolve. Exatamente. Não, você pode ser... Confiança, fala, olha, aconteceu isso. Você pode sair sendo leal. Exatamente. Você não precisa... Hoje, como está tudo muito fast food, né? Então, eu não gostei desse restaurante, eu vou lá, eu marco. Gente, eu uso uma premissa, assim, olha, se eu não gostei de determinado atendimento, eu estou num restaurante. Eu não gostei de determinado atendimento nesse restaurante. A minha postura hoje é diferente da postura minha há 10, 15 anos atrás, quem não conhece, sabe o que eu faço? Hoje eu vou só embora. Eu só não volto. É, não volto pronto. Ponto, ponto. Ele vai sentir isso. Ele vai sentir isso, porque isso vai acontecer só comigo, isso vai acontecer com outros clientes. Então, eu acho que hoje, a lealdade, assim, você pode mudar, tudo virou muito fast food. Tudo bem, hoje eu tenho a posição aqui, aquele ali me paga melhor, mas seja leal com aquele que te deu a oportunidade. Seja franco, né? Exatamente. Isso para mim tem um valor imenso, porque nós somos empresários, é muito complexo, porque você perde tempo, você conversa com a pessoa, você combina, você estrutura tudo, aí vem treinamento. Então, assim, é um trabalho muito intenso. Aí a pessoa entra, assume o compromisso com você, ok. Você confia na pessoa, passa um mês, ela já está com outra ideia, trabalhando em outro lugar, fazendo a carreira dela, em outro projeto, voltou a energia dela para aquele outro projeto e vai te enrolando ali, vai te sabotando, vai te sabotando, até você, olha, peraí, o que está acontecendo? Você já perdeu dois, três meses até você perceber isso. E hoje tem, olha só, isso aí está interessante, porque aí o que eles fazem? E aí é falta de caráter mesmo. É falta de caráter mesmo. Se vale você jogar lealdade, caráter, eu acho que você deve rever os seus conceitos. Lincoln, é além, porque se a pessoa, se a pessoa for uma pessoa de caráter, e leal com você, você, como líder dela, ela vai, assim, sentir a sua vontade de dar, as portas vão estar abertas. E além disso, pode até fazer uma coisa aqui, me manda embora. Me manda embora, pronto, beleza. Você vai falar não para uma pessoa que é leal a você, que te ajudou, que está ali do seu lado, foi aberta, transparente, isso não tem preço. Exatamente. Entendeu? Isso não tem preço. Então, eu acho que essa questão do caráter é a primeira coisa que a gente tem que identificar no indivíduo. É difícil. É difícil. É difícil, porque muitas vezes, a maioria das vezes, você conta com pessoas que você não conhece. É difícil. Mas é uma coisa, assim, que para mim, eu, Joyce, aqui no Seijin, eu não troco. Eu prefiro pegar uma pessoa que tem caráter e eu ter trabalho de ensinar, de ensinar, de pagar custos, formar, seja o que for. Mas eu sei que ela tem caráter, que ela vai ser leal a mim. Exatamente. E eu acho que, assim, o segundo ponto, que eu acho que todo líder, se você quer ser um líder, gente, o líder é muito diferente do chefe, tá? Muitas vezes você fala assim, não, eu quero ser chefe. Eu almejo aquela posição. É legal você ser ambicioso e isso está correto. Se a gente não tiver ambição, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter ambição. Mas a chefia, o reconhecimento no posto de chefia, ele é só o reconhecimento, tá? De algo que você já faz. Muitas pessoas falam assim, como é que eu vou virar um gerente? Primeiro, você não vira gerente para depois desenvolver habilidades de gerência. Primeiro, você se torna um líder, você executa muitas atividades que vão além daquilo para a qual você foi contratado e o reconhecimento da posição ele vem depois. Exatamente. E a segunda habilidade, eu acho que dessas cinco que eu me propus a listar, que é carisma. É muito difícil, eu até escrevi uma frase aqui, olha só, procure se preocupar mais em fazer com que as pessoas se sintam importantes do que elas se sintam importantes em relação a você. Então, você tem que fazer, o carisma é fazer com que o outro se sinta mais importante em relação a ele mesmo do que em relação a você. Isso é a pessoa se sente valorizada, né? Exatamente. É sobre o outro. Então, buscar ser uma pessoa carismática, né? É fundamental como característica de liderança. Então, o carisma é muito importante. A terceira, o terceiro ponto seria coragem. Eu acho que a gente pode discorrer, né? Uma pessoa com coragem, ela é a maioria. É a maioria. E pra você ser líder, você tem que ter muita coragem mesmo, porque você toma decisões assim o tempo inteiro e você tem que ser ágil e assertivo. E assertivo. E nem sempre você tem todos os elementos e informações disponíveis pra tomada de decisão. A pessoa fala assim, não, beleza, eu vou analisar todos os riscos dessa tomada de decisão. nem sempre você tem. Muitas vezes requer o quê? Estômago. É ter estômago. Muitas vezes é no feeling mesmo. É no feeling. Dá aquela olhada superficial, não, peraí, isso aqui, vai acontecer isso? Sem dados. Exatamente. Tem que ir no feeling mesmo. A pior decisão é aquela que muitas vezes nem foi tomada. É. Ela é a pior decisão. Não, não tomei decisão, não. Você escolheu não tomar decisão, você decidiu. Você decidiu ser omisso em relação a determinado caso. Isso, isso em gestão de pessoas fazendo o link como a gente falou antes, é o seguinte, a gente deve necessariamente, principalmente em relação a demissões, ser muito rápido. É. A demissão, ela tem que ser rápida. O Donald Trump trouxe uma frase recentemente que ele falou o seguinte, ele falou, o pior empregado não é o empregado ruim, porque o ruim você demite. É o bom, ele não é excelente, ele é só bom. E aí ele atende, mas ele não é. Ele é o mais difícil de se demitir. É, porque você fica assim, ele não está fazendo nada de errar, está lá, está lá. Ele está lá, mas ele é o que está puxando o seu desempenho para baixo muitas vezes. Porque o ruim você identifica, ele até sai. Mas o bom, o médio, ele não é legal. o bom influente que vai colocando a cultura também da empresa toda no ritmo dele. Exatamente. O bom é a pessoa influente demais. Que vai trazendo ali, isso é um problema. Aí vai jogando a sintonia da equipe toda na sintonia dele, que é o problema da cultura, que é muito complexo. Exatamente. E aí eu acho que finaliza para as duas últimas características, que são capacidade de solucionar problemas. Então assim, quer ser líder, procura problema, a gente falou isso antes. Você tem que ter a capacidade de solucionar problemas. E a última seria visão. A gente só consegue tocar aquilo que a gente vê. Então você tem que, quer ser líder, tem que ter visão, tem que dar um passo à frente. O futuro é daqueles que conseguem enxergar à frente. Exatamente. Isso, isso, todas as empresas de tecnologia que se desenvolveram, todas as empresas hoje de destaque, elas estão sempre um passo à frente, tanto dos seus concorrentes, quanto até da população média, do que a população média pensa. Ela consegue enxergar oportunidade naquilo que o outro só enxerga problema ou não enxerga valor. Então acho que esse é um dos grandes, dos cinco pontos, talvez aí, para uma liderança. Maravilha, maravilha, Lincoln. Arrasou, meu querido. Bom prazer estar aqui com vocês. O Lincoln, mas mostra para a gente esses livros que você trouxe. Eu trouxe aqui uns livros, eu acho que para as pessoas que você fala assim, beleza, e aí, como é que eu vou gerir melhor as pessoas? Como é que eu vou ser um líder? Eu tenho essa vontade, eu tenho algumas dessas características que me foram trazidas aqui e aí alguns livros eu acho que para, para talvez ajudar vocês, né? Primeiro livro, viu, Joyce? São as 21 indispensáveis qualidades de um líder. Bacana. Esse livro é muito bacana, né? Ele traz alguns dos pontos que nós trouxemos aqui e ele é legal porque ele traz exercícios práticos. Como você consegue desenvolver essa habilidade e essa, e essa qualidade de um bom líder, né? O segundo, eu acho que assim, as pessoas, elas têm que entender vendas de forma diferente. Teve um estudo de Harvard que mostrou o seguinte, acho que mais de 70% dos negócios, hoje, eles vão ser fechados com base em relacionamento. É. Então, não tem. Essa é a nova, é o século XXI. A verdade, se você não tem relacionamento, você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. É, exatamente. E pra você ter relacionamento, você tem que ter a habilidade de vender. E nem sempre um produto, mas talvez se vender, né? A gente, a gente é um produto. Nós somos um produto. Como é que nós nos vendemos em termos de imagem? Não em termos pejorativo, mas em termos de imagem. Qualquer imagem que eu transmito, eu transmito confiança. E esse livro é muito interessante. Como convencer alguém em 90 segundos. Em 90 segundos. Legal. Esse livro é muito legal. Acho que vocês, quem quiser ler, compensar, ele é muito focado em vendas, mas aí você traz pra parte de desenvolvimento pessoal. Eu acho que esse livro aqui é muito interessante também. Começa pelo porquê, mas eu queria focar mais no autor do que no livro, e eu só não trouxe, porque esse livro, ele fica comigo lá na Codend, e Líderes Comem por Último. Leaders Eat Last. É muito interessante você pegar, o autor é o Simon Sinek, muito consagrado, tem várias palestras dele online, e vocês podem também trazer. E os últimos dois, eu acho que esse aqui do Dan, ele traz assim, olha, pra você se destacar, quem já foi à Disney, sabe que a Disney, ela usa dois princípios. ela usa, ela linca excelência com emoção. Então a excelência tá presente desde quando você entra na Disney, que tem alguém com a mão do pateta pra te dar um hi-fi lá, e você se sentir acolhido, parece que você entra dentro de um parque da Disney, parece que todos os seus problemas ficaram lá fora. É, você entra no mundo um cantador mágico. Que tudo parece que funciona e é perfeito, eles fazem isso muito bem, e esse livro traz os segredos da Disney. Ele vem trazendo, quer se destacar, dá uma lida nesse livro, e esse livro vai te mostrar um pouquinho dos encantamentos que foram feitos lá atrás, como que as coisas são feitas lá e como que você consegue aplicar isso no seu dia a dia. E o último, que eu acho que é, que todo líder, ele tem que ser um bom comunicador, e nem sempre um comunicador é aquele que fala bem, mas é aquele que transmite a mensagem de forma mais adequada, e aí Reinaldo Polito e a sua filha Raquel Polito podem trazer, e trazem isso nesse livro aqui, Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Como que a gente comunica, né? Bem no mundo corporativo. Fantástico, professor. Você está sempre arrasando, né? Ele arrasa sempre, não tem jeito. Ele é na nossa sala de aula, aqui no nosso MBA, no podcast, dentro da Codente, fora da Codente, com os amigos, com todo mundo. o que a Joyce falou, teve menos. Mas é isso aí, gente. Eu aproveito essas dicas do nosso professor aqui do Lincoln, porque esse cara aqui, olha, ele é fera, ele é fera, ele entende muito de gestão, ele entende muito de estratégia de empresa, além do compliance, né, Lincoln? É, que a gente já tem uma atuação de todo mundo. Está no sangue. É a essência do Lincoln. Mas é isso, professor. Eu te agradeço muito e espero recebê-lo aqui em outras oportunidades para a gente tratar de outros temas. Claro. da gestão, que eu particularmente adoro, então super me identifico, faço questão de recebê-lo aqui outra vez. Cara, é um prazer, né, espero que esse podcast tenha contribuído para o pessoal em casa, né, quem vai estar ali assistindo e contem com a gente, contem com o Cedim, né? Claro. Temos vários cursos aqui, vários cursos muito legais e que eu acho que o diferencial do Cedim é um que se diferencia de várias instituições, ele proporciona o relacionamento. É, o network que realmente é tirar o chapéu. E é excelente dos professores, né, porque nós temos professores, assim, de altíssimo nível. De altíssimo nível. Isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Um beijo grande para todos vocês e até o próximo episódio.